Música Então estamos em volta com o programa Socorro Mendonça, hoje no quadro Empresas em Destaque. O destaque da nossa empresa de hoje é o Colégio Planeta Azul. Vamos ficar com a vinheta da Empresas em Destaque e já voltamos. Música Então no nosso quadro de hoje Empresas em Destaques, o destaque hoje vai ser o Colégio Planeta Azul. Eu só vou ler aqui um trecho do Colégio Planeta Azul. O Colégio Planeta Azul, ele tem educação infantil do Bessar ao Jardim 2, tem ensino fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema Dom Bosco de ensino, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fanfarra, banda musical, balé, várias modalidades esportivas e muito mais. Matrículas sempre abertas. O Colégio Planeta Azul, ele fica na rua Guaporé, 456 Estela Mares, em Peruíbe. O Colégio Planeta Azul, inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento, capacitação, trazendo o mundo para a escola. Esse é o Colégio Planeta Azul. E para falar do Colégio Planeta Azul, nada melhor do que a professora, que hoje é diretora do Carme Miranda e proprietária do colégio, que é a dona Elisete. Dona Elisete, tudo bem? Tudo. O Colégio Planeta Azul, ele está na cidade de Peruíbe desde 2004. Mas o crescimento do Colégio Planeta Azul, dona Elisete, tem sido evidente. A gente que mora aqui na cidade viu que o crescimento, o carinho, o que se deve a isso? Esse crescimento e o legal que a própria sociedade, os próprios pais, quando se entrevista, ficam satisfeitos com a escola. É, eu creio que é a experiência que a gente tem de educação. Eu estou há 37 anos na educação, vim de São Paulo e trouxe para Peruíbe. E aqui eu consegui realizar o meu sonho. Só que ninguém faz nada sozinho. E graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa. Sem equipe, não há trabalho, né? E assim, a transparência do trabalho que a gente faz. O que eu falo muito para os profissionais que trabalham comigo, a gente tem que ser transparente. Nós vivemos o aluno, o individual, cada um é um. Então, a realidade de cada um, de cada família, e a gente traz isso para a escola. A escola, a aprendizagem tem que ser prazerosa, né? E não obrigatória. Então, nós unimos aí o prazer da aprendizagem com a formação geral da criança. Eu acho que é isso, né? É poder, a gente está no portão esperando as crianças, as crianças participarem, elas escolhem os projetos, não é imposto, não. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos ter a capoeira, quem quer? Quem quer dança? Então, eles fazem aquilo que eles gostam. Enquanto a gente faz aquilo que gosta, eu acho que foi o resultado de tudo. De tudo isso, né? Mas é equipe. Sim, equipe. Então, porque hoje são quase 300 alunos, é um número bastante elevado, né, professora Elisete? O que eu acho também interessante na escola, hoje eu fazendo parte, tem o filho do Renato que estuda lá, é assim, o carinho e de ser uma empresa familiar. Então, é você, é seu esposo, é seu filho, é sua irmã. Então, eu acho que isso dá muita credibilidade quando, eu falo sempre aqui no Eu Pra Ula, quando a empresa é familiar, igual vocês ali, o carinho que o seu esposo tem com a gente, a sua irmã recebendo a gente ali no portão, você vê que é diferente de outras escolas que a gente vê por aí. Então, acho que isso também é o diferencial da sua escola. Mas agora, eu chamei a senhora aqui pra falar do desfile do 7 de setembro, que foi assim, um luxo a banda, tá gente? O 7 de setembro é a independência do Brasil, são 189 anos. Dos últimos anos foi um dos desfiles mais bonitos, foi muito bonito. O destaque se deu também pro Colégio Planeta Azul com a banda. Como que foi a formação dessa banda, dona Elisete? Foram recursos da escola, porque os instrumentos são caríssimos, né? E os meninos estavam assim, afinadíssimo. Fala um pouquinho da banda, exclusivamente da banda. A banda, nós temos o projeto Música e sempre eu quis ter como instrutor, como professor, o professor Tiago Willis, que é excelente. Nós conseguimos essa aquisição neste ano. E o sonho do Tiago é montar uma banda. E como nós acreditamos muito no trabalho profissional que ele é, como ele conduz as crianças, o trabalho, então nós investimos, né? A parte financeira da escola, eu sou pedagógico, o ideal, mas a gente tem uma união muito boa com o financeiro. E aí nós investimos muito nos instrumentos, porque realmente não é fácil. Além disso, os pais contribuíram por deixar os filhos, as crianças muito felizes, então assim, levaram muito a sério. O Tiago, ele montou uma banda, onde teve um destaque no desfile, com dois meses de existência. É muito pouco tempo, dois meses, para dar o show que eles deram na avenida, né? É, porque eu acho que é ideal de todo mundo, né? Então assim, eu devo muito ao Tiago. Ele falou, olha, o meu sonho é ter uma banda. Nós acreditamos muito nos profissionais que nós temos, então aí a gente investe, né? E tem dado muito certo. Então foi mais o sonho do Tiago com a banda neste momento. Eu sempre gostei de música e sempre teve música na escola. Mas a banda, assim, de imediato, foi o sangue do Tiago. Dona Elisete, é a primeira escola que tem banda musical, né? A banda, sim. É, banda musical. As fanfarras, às vezes tem até aula de música, mas com a banda, e nós estamos ampliando, né? A gente quer chegar a mais de 100 componentes para a banda, que é o Planeta Azul. O Planeta Azul está sendo pioneiro em banda dentro de Peruíbe. Dentro da escola, né? É, como outras disciplinas que nós temos, que é o empreendedorismo, né? Filosofia. Filosofia, que tem só no fundamental, e nas outras escolas tem no ensino médio. Mas é uma forma que a gente acha de qualificar Peruíbe, né? Afinal, nós estivemos aqui, né? É, o importante é assim, nós estamos em boas mãos. A Dona Elisete, ela é diretora do Colégio Carmemiranda, eu acho que é um dos melhores, eu acho que é um dos melhores colégios de Peruíbe. Tem saído muita gente dali e passado direto no vestibular. O pessoal tem elogiado bastante, até um abraço para a diretora de lá, que é a outra diretora, que é a Letícia, né? Então, é uma escola, assim, bem conceituada, hoje, o Carmemiranda, aqui na nossa cidade. Mas, professor, Dona Elisete, vamos acompanhar agora as imagens do desfile 7 de setembro, aqui na cidade de Peruíbe, já voltamos. Música 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 Tchau, tchau. Celeiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Celeiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten. Azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos. Óleo de coco extra virgem, alixia em calda, vários tipos de geleias e pimentas. Cestas para todas as ocasiões. Vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar. Fone 3455-7215. Celeiro do Rei. Lembo Piscinas, produtos e acessórios em geral. Produtos químicos, artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça nossa linha de aquecedores para a sua piscina. E atenção, construímos sua piscina com qualidade. Lembo Piscinas, com sede própria. Avenida Padre Anchieta, 1543 em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas. Venha conhecer Lustres e Mamura. Aqui você encontra os mais variados tipos de iluminação. Para ambientes internos e externos. Venha conhecer nossa vasta linha de produtos. Lustres, arandelas, plafons, expendentes, cúpulas e abajurs. Não deixe de conferir nossa linha especial de iluminação em fibra de banana. Conheça também o nosso grande estoque de ventiladores de teto, paredes e pedestais. Realizamos projetos sobre encomenda. Tudo isso e muito mais no Lustres e Mamura. Avenida Padre Anchieta, número 4527, loja 4. Telefone 3458-2142. Lustres e Mamura. Iluminando o seu caminho. Para você baixinhos e baixinhas. Venha conhecer a loja infantil Marocas. Toda linha bebê para o conforto e segurança. São diversas novidades em roupas e artigos infantis em diversas marcas. Linha inverno e verão, kit para berço, linha gestante e maternidade, diversos modelos de calçados, modelo moda pra infantil e muito mais. Venha conhecer e conferir. Avenida Padre Anchieta, 2644, bem fácil, perto do oeste do Ribamar. Marocas, a moda marota. Escuta aí a dica que eu vou te dar. Tudo para a sua moto você vai encontrar. No Mercadão Central, Moto Peças. Vem correndo comprovar. Direto de Praia Grande para Peruíbe. Peças, acessórios, o preço mais barato. Atendimento especializado. Além de oficinas multimarcas, a maior loja do ramo na cidade. Mercadão Central, Moto Peças. Avenida Padre Anchieta, número 2169, em Peruíbe. Mercadão Central, Moto Peças. O melhor pra sua moto. Mercadão Central, vem pra cá. Agora todo mundo pode ter Niu. Exclusividade pra Mariana. Inovação pra Cláudia. Design para Gustavo. Conforto pra Júlia. Estilo pra Maurício e Paula. Você pode ter qualquer ambiente Niu em até 24 vezes e com 30% de desconto no pagamento à vista. Condições especiais como essas você só encontra aqui. Niu. Avenida Padre Anchieta, número 6268, no Oasis, em Peruíbe. Fone 3456-1082. Niu. Agora todo mundo pode ter. Mais uma empresa do grupo AMS Planejados. Peruíbe Região agora tem TV Cerca. Cercas, portões, sacadas, grades e muito mais. Fabricamos em PVC especial, super resistente, interior de aço e concreto. E não em ferruja. Não precisa pintar, acabamento colorido e 10 anos de garantia. TV Cerca. Qualidade comprovada e aprovada. TV Cerca. Rua Expedicionário Tenente João Cavalcante, de Albuquerque, número 65, no Jardim Peruíbe. Fone 3453-2207 ou 9763-4923. Acesse o site www.pvcercaperuíbe.com.br. Para quem procura um lugar aconchegante de frente ao mar, o Quiosque Escuba é o lugar. Deliciosas porções e lanches diferenciados. Todos os domingos do meio-dia às seis, música ao vivo com Toninho Teles. E todas as sextas-feiras no Ponte do Escuba, na feira de domingo ao lado da loja de um real, noite do Yaxoba com música ao vivo. Imperdível. Quiosque Escuba e Ponte do Escuba. Uma ótima opção para toda a família. Restaurante Barbatana. Tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente. Pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe. E muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. Restaurante Barbatana. O lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157 no Estela Mares. Fone 3455-1448. Restaurante Barbatana. Viajar com a família, sair por aí, descobrindo em cada curva o prazer de dirigir. Soda Comeri. Carros novos e semi-novos, preços e condições especiais. Concessionária autorizada Volkswagen. Veículos novos e importados. E mais, semi-novos de todas as marcas. Com planos e condições sem entrada em até 60 vezes. São mais de mil veículos à pronta entrega. Comeri, da Avenida João Abel, número 273, em Peruíbe. Comeri, Comeri, Comeri. Essa não tem pra ninguém. Seu lugar é aqui. A maior variedade em medicamentos e os melhores preços. Só na Farmaz. A mais completa perfumaria. Só na Farmaz. Todas as vantagens e os serviços que só uma rede do tamanho da Farmaz pode oferecer. Só na Farmaz você encontra. O mês dos genéricos é o mês da saúde na Farmaz. Os genéricos são uma ótima opção para o bolso. Na Drogaria Farmaz são ainda mais. Um mês inteiro de genéricos com variedade e descontos especiais. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas, mais economia. Isso é Drogaria Farmaz. É ainda mais. Venha conferir. Mais saúde, mais ofertas e mais economia. Isso é Drogaria Farmaz. Eu me orgulho de ser Farmaz. Você que aprecia uma boa cozinha italiana, venha conhecer a cantina italiana La Carbonara. Traga seus familiares e amigos e venha saborear pratos deliciosos. Aqui você encontra rosteria, pizza na pala, brusqueteria, vários tipos de massas, chuleta e salmão. Especialidades de massas com peixes, camarão, lagosta, vongoli e muito mais. Temos adega de vinhos italianos e outros. Trabalhamos com eventos, aniversários, casamentos e confraternizações. Cantina Italiana La Carbonara. Ivero Sabori de Itália em Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 4558, 3 Marias. Fone 3458-4277. Cantina Italiana La Carbonara. Ivero Sabori de Itália em Peruíbe. O buffet Faça Festa Gospel é uma empresa completa para planejar, organizar e realizar o seu evento. Seja um lindo casamento, um jantar de negócios, uma grande festa de aniversário infantil ou debutante, um delicioso churrasco ou a confraternização da sua igreja. Realizamos tudo em nosso confortável buffet ou onde você preferir. E temos pacotes e descontos especiais para evangélicos. Venha conhecer o nosso espaço na Avenida Padre Anchieta, 5084, no Jardim Márcia, em frente ao boliche. Buffet Faça Festa Gospel. Então estamos de volta aqui com a Dona Elisete, proprietária do Colégio Planeta Azul e diretora do Colégio Carme Miranda, falando sobre a sua escola, falando sobre o desfile de 7 de setembro, onde houve a estreia da banda musical do Colégio Planeta Azul. Gente, foi um sucesso total. Eu acho que todo mundo ficou encantado na Avenida Uniforme, então. Vocês viram aí, né? Lindíssimo. Foi de muito bom gosto. Olha, parabéns ao Colégio Planeta Azul, às crianças, aos pais, porque é uma escola que realmente se preocupa com o futuro dos seus filhos. Professora Elisete, vamos ver mais um pouquinho a banda e já voltamos. Música 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 Então, gente, no nosso bloco hoje de Empresas em Destaque, recebemos aqui a Dona Elisete, proprietária do Colégio Planeta Azul e diretora da escola Carme Miranda. Dona Elisete, muito obrigada por você ter vindo, tá? Mas aí manda o seu recado, né? Para os pais, para os alunos, para os peruibenses também, né? Porque acho que quando você tem uma escola nesse quilato que se preocupa com a formação do ser humano lá na frente, eu acho que isso a gente tem que parabenizar, tem que elogiar, tem que trazer aqui para mostrar para vocês, telespectadores aqui da TV Litoral. Mas muito obrigada por a senhora ter vindo e manda o seu recadinho final. Eu agradeço, muito obrigada a você. Eu espero, né, todos os pais no Planeta Azul, agradeço muito aos pais, a nossa equipe, já em público, que eu vou aproveitar, a gente não consegue fazer nada sozinho, então todos estão de parabéns, não só o Tiago, como todos os profissionais que estão ali desde que a escola foi fundada. E esperamos, venha nos visitar, venha conhecer o Planeta Azul, né? E você tem mais uma escola, mais uma opção em Peruíbe, que é uma escola com seriedade, né? E o mais importante, que eu vejo na educação hoje, afetividade. E o nosso lema é afetividade. Eu acho que nós estamos mostrando isso para a comunidade de Peruíbe. E mostra mesmo, eu sou testemunha disso, assim, o carinho da irmã dela, e vai e recebe no portão, e seu, como que é o nome do seu esposo? Satoshi. Seu Satoshi, muito obrigado. Seu Satoshi, um abração para o senhor, uma pessoa assim muito bacana, é uma pessoa que tem muita sensibilidade, então assim, são pessoas assim, que cuidam dos nossos filhos, que ali está próximo, está junto. Eu sinto ali no Colégio Planeta Azul, Dona Eliseta, como se fosse uma família, integra, olha, o menino está assim, o menino está assado, está dando problema, então, como que é o nome da sua irmã? Cirlei. É um abraço, um abraço para a Cirlei, Cirlei, um abraço para você, é 24 horas no ar, socorro, socorro. Aí eu falo, ó, Cirlei. Então assim, você percebe que ela trata todas as crianças ali como se fossem filhos. Isso eu achei bacana no Colégio Planeta Azul, é meu depoimento pessoal, porque eu tenho o menino que estuda lá, o Júnior. Então, você vê a integração, a dificuldade que ele veio de outra escola, de outro estado, de outro município. Então, mas assim, o carinho que eles têm, seu Satoshi, a Cirlei, isso é importante. Eles, assim, o tratamento diferenciado. Isso, gente, é meu depoimento pessoal, tá? Porque é verdade mesmo. Mas muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, você. Agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho